Se quer trocar de carro, mas quer levar vantagem, então amanhã logo cedo vem pra cá, Galar do Multimarcas, porque aqui amanhã você só vai levar vantagens, porque amanhã logo cedo tem mais de um milhão de reais em crédito pré-aprovado, é dinheiro pré-aprovado isso mesmo, você vem pra cá, faz a sua proposta e o seu crédito vai estar pré-aprovado no Galar do Multimarcas, e o que é melhor, quer levar dinheiro no bolso? Amanhã que tem, porque aqui tem troco na troca, você troca de carro e ainda leva dinheiro no bolso, as melhores financeiras do mercado e ofertas incríveis, é só aqui na loja, bom dia Juliano. Flávio, tudo bem? Um milhão de crédito pré-aprovado, crédito sem enrolação aqui na Galar do. Vem pra cá, porque amanhã você vai trocar de carro, olha só a primeira super oferta, eu tenho pra você, aqui no Galar do Multimarcas, esta super oferta só pra começar, é este Cobalt LS 1.4, este é um 2013, por apenas 29.900, eu disse, só 29.900, agora olha só a segunda oferta, é este Onyx Joy, com apenas 20 mil quilômetros rodados, 2018 é o ano, por apenas 35.900, eu disse, só 35.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, entre em contato agora com a equipe de vendas do Galar do Multimarcas, porque neste domingão, eles vão estar de plantão no WhatsApp, só pra atender você, não dá pra perder. E não esqueça, amanhã logo cedo, tem mais de um milhão de reais em crédito já pré-aprovado aqui no Galar do Multimarcas, você vai vir pra cá e vai trocar de carro, sim senhor, pra fechar. Olha só o que o Galar do Multimarcas preparou pra você, são três ofertas pelo mesmo preço, por 38.900, aqui na loja do Galar do Multimarcas, amanhã você vai escolher, neste Nissan Versa 1.0 completo 2018, é lindo, maravilhoso. Ou se preferir, por 38.900, você pode levar este Gol 1.0 completão também 2018, ou se preferir, você pode levar este Fiat Línea Essence 1.6 2016, este é câmbio Dual Logic por 38.900, por 38.900. Eu tenho três opções de ofertas, aqui no Galar do Multimarcas, pra trocar de carro amanhã, Juliano. É isso mesmo, Fábio, uma super trinca de carros, com preço abaixo de 40 mil. E lembrando, falou que viu no Ben 10, ganha transferência e tanque cheio. Vem pra Galar do. É amanhã logo cedo, mais de um milhão de reais aqui. É em crédito pré-aprovado, esperando por você, não dá pra perder. Vem correndo, Galar do Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você. Vem correndo, Galar do Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você, não dá pra perder.